Tudo bom, pessoal? Fazer um vídeo pra vocês, acabei de chegar em casa, acabei de voltar pra casa, na verdade, oito dias no Brasil. Muito legal, muito bacana, morrendo de saudade de um monte de gente, às vezes é importante a gente estar por lá, fazer essa ponte aérea é sempre muito importante. Infelizmente, nesses dias, com essa pandemia, fica mais difícil, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu resolver muita coisa do que a gente precisava resolver. Não deu pra resolver algumas outras, mas nós vamos, se Deus quiser, no final de setembro, eu devo estar de volta no Brasil, aí eu devo ficar 20 dias pra resolver tudo aquilo que eu gostaria, tudo aquilo que a gente precisa, e se Deus quiser, sim, essa questão dessa loucura, dessa pandemia. Vamos lá, vou conversar com vocês aqui, em razão de uma palestra que eu fiz, nós fizemos, como eu já falei num outro vídeo pra vocês, no vídeo anterior, que nós faríamos algumas palestras no Brasil, algumas delas online, outras eram reuniões fechadas com alguns profissionais, mas nós fizemos e muitas perguntas surgiram com relação ao EB2, como sempre. Então eu quero trazer aqui pra vocês as cinco perguntas que me fizeram, que eu achei mais polêmicas, que foram aquelas que as pessoas realmente tinham dúvidas, escutaram em algum lugar, criaram coisas na cabeça delas, criaram expectativas, e aquilo ali me preocupou. Conversei com alguns colegas, falei com eles, questionei a eles, e eles me disseram que essas perguntas são realmente muito comuns, principalmente com relação aos brasileiros, e eu vou trazer isso aqui pra vocês. Antes, quem não está inscrito no canal, essa semana eu quero trazer alguns vídeos pra vocês que eu acho super importantes, eu vou falar quais são. Primeiro, aumento das taxas de vistos, tá? Muita gente falando sobre isso. Será que aumentou mesmo? Eu tenho visto tanta pirotecnia em cima dessa história de aumento de vices. Vou explicar pra vocês um a um aqui o que aconteceu, o que vai acontecer a partir de outubro, como isso vai refletir, quais são as razões que você vai entender direitinho. Outra questão, dólar deixando de ser moeda de reserva mundial. Qual é o risco disso? O dólar vai subir e vai baixar. Como é que você deve se precaver? Como é que você deve se acautelar? O que vai acontecer com o mercado? Quais são as expectativas? Vou trazer pra vocês. Outra coisa, um vídeo que muitas pessoas estão falando, que é essa questão do vídeo da Natura. Eu quero comentar o aspecto jurídico disso, né? Com relação ao Tami ser símbolo do Dia dos Pais. Quero trazer o aspecto jurídico disso. Quero trazer o aspecto estratégico disso pra você que é empresário. Eu acho que foi uma grande lição ali que a Natura deu em todo mundo. Não lição de moral, não tem nada a ver com moral aquilo ali. Aquilo ali tem a ver com estratégia de marketing. Eu vou explicar isso pra vocês. O nome Natura tá sendo colocado em todos os lugares. Vocês podem ver que eu não deixo publicar nenhuma queixa de absolutamente ninguém nos meus vídeos. E olha que tem muitas. De muitas pessoas, de muitos escritórios, eu não publico. Eu simplesmente deleto e não deixo publicar. justamente por essa questão de estratégia de marketing. Quanto mais você fala no nome de uma pessoa, mais o AdWords, mais a internet, mais o Google, entra aquilo ali como engajamento. E ele vai divulgar cada vez mais e mais e mais e mais e mais a visibilidade daquele nome, daquela pessoa. Então, eu não permito no meu canal que se fale absolutamente de ninguém que não seja próximo a mim, amigo meu ou alguém que eu queira que realmente o nome repercuta. Se não, eu não dou marketing pra ninguém, eu não dou mídia pra ninguém, eu não falo o nome de absolutamente ninguém, mesmo que às vezes eu tenha vontade de falar bastante. Porque eu sei que aquilo ali vai gerar engajamento e vai dar o marketing pra aquela pessoa que pode fazer com que ela cresça. Talvez não seja o que eu queira. Vamos lá. Vou falar com vocês hoje sobre as principais perguntas do EB2 que me fizeram durante essas reuniões, durante esses congressos e de muitas coisas que eu vi acontecer no Brasil, nessas reuniões e que pode ser dúvida de muitas pessoas. Vamos lá. Pergunta 1. Quem me fez? Eu pedi pra essas pessoas todas aqui fazerem por e-mails, tá? Eu não vou ler os e-mails inteiros, porque elas realmente detalharam muitas coisas, mas eu vou responder uma. A Eliana Sintra, de Curitiba, me perguntou sobre questão de prioridades. Na verdade, a Eliana esteve presente numa dessas reuniões que nós fizemos via Zoom, nessas palestras que nós fizemos via Zoom. Foi muito bacana e a Eliana trouxe uma série de dúvidas. A mais importante dela, não vou colocar todas delas aqui, mas a mais importante é com relação às prioridades. Ela falou assim, olha, Daniel, eu tenho escutado bastante sobre essa questão de prioridade. Então, quer dizer, médico tá facilitado, enfermeiro tá facilitado, ramo de engenharia civil tá facilitado, all-pair pra EB2 tá facilitado, e alimentação. Curiosamente, nesse final de semana que passou, as pessoas me perguntaram a mesma coisa, sobre essa questão de ramo de alimentação estar como prioridade pra concessão de EB2. Gente, pensem sempre o seguinte, você quer o seu visto e a pessoa que está colocando ali o marketing, a mídia dela quer vender o produto, tá? Eu, às vezes, não falo tanto de EB2, porque vocês vão ver na internet, há centenas, quiçá milhares de vídeos falando sobre EB2, porque virou, há dois, três anos atrás, o EB2, que não se falava tanto, virou a cerejinha do bolo, inclusive financeiramente, pra muitas pessoas. Então, eu simplesmente optei por não tocar muito nesse assunto. Às vezes me perguntam, às vezes eu respondo, mas o que eu tinha pra falar de EB2, eu já falei, quem quiser me procurar pra falar sobre EB2, vai me procurar pra falar sobre EB2, ou sobre qualquer outra questão, que seja da minha profissão, dentro da minha área de atuação, no meu local de atuação. Então, não vejo razão pra fazer parte dessa massa de divulgação absurda, sobre cada hora um tentando convencer de uma forma melhor do que o outro. Não é o meu perfil, eu não gosto de andar com a massa, eu prefiro ter o meu caminho, tá? Muitas vezes meu caminho é copiado, mas eu particularmente prefiro não seguir. Então, eu vou falar pra você, ô Eliana, é assim, quando você fala, eu vou usar uma alimentação que foi exatamente a mesma pergunta que me fizeram no Instagram no final de semana passada. Ramo de alimentação nos Estados Unidos. Por que seria de interesse nacional os Estados Unidos ter, sei lá, um chefe que não fosse o melhor chefe com destaque na sua área de atuação dentro da sua cidade, pelo menos? Vamos minimizar a situação aí pra gente não falar muito alto, tá? Qual seria o interesse nacional? Ah, ele vai abrir um restaurante. Opa, peraí. Então, nós não estamos falando num EB2 por qualificação como chefe. Nós estamos falando num EB2 como entrepreneur. Então, nós temos duas situações distintas. E aí, você vai como chefe ou você vai como empresário, como negócios? São duas coisas distintas. As pessoas, o EB2 foi colocado num cenário que parece que cabe todo mundo ali. Se você for realmente assistir alguns vídeos, você vai se encaixar nele. Independentemente de ter nível superior, você vai se encaixar nele, vai criar aquela expectativa e vai acreditar que ele vai funcionar. Eu não funciono dessa forma. Eu, particularmente. A minha opinião. Quer dizer que outras pessoas podem fazer de outra forma e talvez dê certo. Pode ser, mas eu prefiro não fazer dessa forma. 100% daquilo que eu faço dá certo? Claro que não. De ninguém. Isso é uma grande mentira que contam. As pessoas, é óbvio que vão mostrar o sucesso delas, mas é óbvio que elas não vão querer mostrar as coisas que não deram certo. Isso é normal em todos os lugares. E se você tiver essa consciência de que o Vispo EB2 não é o salvador da pátria, ele não é pra pegar todo mundo, ele não é pra abrir a malha da peneira pra entrar todo mundo ali. Pelo contrário. Então, eu acho que a coisa mais importante que você pode fazer quando você ouve esse tipo de situação sobre as prioridades, médicos, que eu já falei no vídeo antigo, por exemplo, você precisa ter licença pra atuar nos Estados Unidos. Então, você é um médico no Brasil, acha que o simples fato de você aplicar como médico pediatra ou outra especialização que não seja a especialização que realmente está na questão das prioridades, que é específica para tratamento da pandemia, você acha que você vai chegar lá e vai abrir seu consultório, vai começar a atuar como pediatra, ginecologista, ortopedista, o que for? Não vai, né? Porque não pode. E aí, na hora que você aplica seu visto, você vai dizer que vai atuar como médico? Vai ser negado. Porque não pode. Então, você vai precisar ter a sua licença, a menos que você já tenha feito a covalidação de diploma de residência. Então, a coisa não é bem assim. Põe o pé no chão quando você for fazer, conversa com um profissional que tem experiência nisso há anos, conversa com pessoas que não estão muito preocupadas com a questão financeira ou com o marketing. Eles estão preocupadas em analisar documentos e dizer, olha, sim ou não. Só para vocês terem ideia, essa minha passagem pelo Brasil, eu conversei com 11 pessoas sobre EB2. Dessas 11 pessoas, eu só enxerguei duas que a gente realmente tinha condição de montar a documentação e protocolar o visto no consulado americano. Não tem como fazer milagre para outras pessoas. A gente escuta muito. Poxa, mas eu dou um jeito aqui na parte contábil, eu converso com o meu contador, eu converso com o meu administrador, eu converso com um amigo meu, ele vai escrever o que eu quiser. Isso é fraude. Não me contem essas coisas. Isso é fraude. Vai chegar na frente, pode cair em uma malha fina, você vai ter problema, quem fez seu visto vai ter problema. E possivelmente, quem fez o visto com essa pessoa que usou da fraude vai ter problema também sem nem mesmo ela saber do que está acontecendo. Então, pé no chão. Marcelo Paz, de americano. Daniel, eu tenho uma filha de 20 anos, casada, que tem um filho de 2 anos. Será que eu consigo aplicar EB2 em cima das minhas qualificações e transmitir o green card para minha filha, seu marido e o meu neto? Marcelo, não. Filho casado é família dela, é totalmente independente, você não consegue linkar a sua filha casada, mesmo que ela tenha menos de 21 anos, mas casada, com filho, você não vai conseguir linkar nesse processo, tá? Não, pelo menos não, até você virar cidadão americano, você não vai conseguir fazer muito por ela. Patrícia Lima, de Anápolis, abraço para Anápolis, tem um monte de cliente meu em Anápolis, amo, amo, amo Goiás, amo Goiânia, amo Anápolis, quero estar por aí em outubro, se Deus quiser, era para a gente já ter estado aí em abril. Posso protocolar EB2 consular e já ir para os Estados Unidos com visto F1 para ir ajustando as coisas e aprendendo a língua? Patrícia, pode, primeiro um, depois o outro, primeiro o F, depois o EB. Pode, mas eu acho que não vale a pena, porque o EB consular ele corre muito rápido, então vai ser mais ou menos o tempo de você chegar nos Estados Unidos, fazer as suas, ajeitar as suas coisas e depois voltar para fazer todo o resto do procedimento do EB. Então, eu acho que não vale a pena, vale mais a pena você se programar tudo direitinho, esperar o visto ainda no Brasil, fazer o protocolo consular, passar pela entrevista e tudo mais, tudo direitinho e depois você vai direto para os Estados Unidos com o encargo na mão, sem grandes preocupações, sem necessidade de gastar mais, só por causa de 6, 7 meses, aí eu acho que acaba não valendo muito a pena, tá? Mas poder, pode, aplica o F, vai para os Estados Unidos, faz o que você tem que fazer, aplicamos o EB2 no consulado americano, você está em Anápolis, eu acho que pode ser mais perto para você São Paulo ou Rio, no Rio de Janeiro, na verdade, o EB2 no Rio de Janeiro, então, seria mais fácil de aplicar com você ainda no Brasil, mas é possível fazer sim, tá bom? Eu recebi um e-mail do Marcos, eu até marquei aqui, Marcos R, não vou falar o sobrenome dele, porque ele está em Massachusetts, e, resumindo, ele conta que ele está nos Estados Unidos desde 2016, ele entrou com o visto B1-B2, ninguém entra com o visto B1-B2, tá? As pessoas entram com o B1 ou com o B2, você não entra com os dois simultaneamente. B1, negócios, B2, turismo, negócio não pode trabalhar, lembra disso, visto B1 é negócio, negócio não é autorização de trabalho, não pode trabalhar. Aí ele conta que ele ficou fora de status, ele entrou, não renovou status, não fez nada, ele quer saber se ele pode protocolar um visto EB2 no consulado brasileiro, no consulado americano, no Brasil, porque ele pretende voltar para o final do ano para o Brasil para passar Natal e ele revelou com a família e já eventualmente testaram um EB2, porque ele conversou com uma pessoa, não vou falar o nome dela, e essa pessoa disse que era possível sim ele aplicar lá, mesmo ele tendo ficado fora de status. Marcos, eu vou falar uma coisa para você, conversa com outras pessoas, eu não faria, eu não pegaria, eu não protocolaria, não correria esse risco, porque eu acho que na hora que você protocolar esse processo, além desse processo ser negado, eles vão possivelmente abrir algum outro procedimento, procedimento contra você, se você ainda estiver dentro dos Estados Unidos. ficar em um overstay vai te bloquear para muitas coisas, muitos outros processos, muitas outras possibilidades. Não acho que seria legal você gastar dinheiro com isso, não acho que seria legal você se arriscar nesse tipo de situação, eu imagino que, óbvio, você desde 2016, são quatro anos que você está dentro dos Estados Unidos em overstay, três anos e pouco, pelo menos, não funciona, as coisas não funcionam bem desse jeito. Então, acho que você deveria, tem muitos profissionais bons aí em Massachusetts, eu acho que você deveria conversar com eles e pegar a opinião deles também. Eu, particularmente, não faria, não é o tipo de situação que eu arriscaria, não é o tipo de situação que eu recomendaria para você, mesmo sendo consular. Ainda que algumas pessoas dizem, não, mas se você protocolar dentro dos Estados Unidos, há uma chance, eu não enxergo essa chance também, certo? Então, eu acho que você deveria tomar um pouco de cuidado. com isso. Robson Lancaster, de Fortaleza, um abraço para a Fortaleza, faz tempo que eu não vou para a Fortaleza, estou louco para fazer Norte e Nordeste, estou louco para fazer palestra, gosto bastante. Daniel, eu tenho duas empresas há 25 anos, ele fala o ramo de atividade, eu acho que não tem muito a ver em falar sobre isso, são mais de 50 empregados em cada uma, e eu gostaria de aplicar o EB2, mas não tem nível superior. É possível? Já dei diversas palestras em universidades, já dei diversas palestras em associação de empresários, tenho grande experiência e um bom currículo como apresentador de palestrante, na verdade, ele colocou aqui, mas palestrante. Robson, sim, é possível sim, você tem aí duas empresas há mais de 25 anos, você tem um currículo de empresário, você tem uma empresa, empresas de sucesso, pelo que eu entendi aqui, mais de 50 empregados em cada uma delas, existe uma possibilidade, sim, você vai ter que estruturar bem esse seu business plan, mas existe essa possibilidade, sim, tem outros critérios, tem outras coisas que precisam ser analisadas, tem outras situações que precisam ser pesadas, mas eu acho que há sim uma grande possibilidade, pelo pouco que você me falou aqui, há sim uma possibilidade de análise de documento e aí sim a gente fazer um veredito final, tá bom? Bom, gente, essas foram as perguntas mais comuns que as pessoas fazem, eu selecionei, obviamente, em razão do nome da pessoa, mas as perguntas são, basicamente, elas se repetem, essas aqui são as perguntas que mais fazem. Quero trazer aqui para vocês, mais uma vez, que essa questão do bebedores não é a peneira com malha larga, muitas pessoas pensam isso, poxa, mas cabe para mim, cabe para ele, cabe para ele, cabe para ele, eu vi aqui a questão do all-pair, ela mandou, inclusive, a Eliana mandou para mim um post que fizeram sobre essa questão de all-pair, dizendo que EB2 precisa ter, agora os Estados Unidos estão precisando de all-pair porque não tem profissional e que vamos aplicar um EB2 em cima dessa situação, não é bem assim, tá? Quero deixar a vocês essa mensagem, quem gostou do vídeo, por favor, deixe um comentário se você tiver alguma pergunta, deixa aqui embaixo também, a gente tenta responder no próximo vídeo, grande abraço para vocês, fiquem com Deus, uma ótima semana, vamos para o Texas essa semana, vou trazer uma novidade de lá para vocês, obrigado.